Vamos falar um pouquinho dos times brasileiros que continuam se representando depois da parada para a Copa América. Confira novidades lá no Flamengo e também no Palmeiras. O novo treinador do Flamengo, Jorge Jesus, terá a primeira oportunidade de comandar o time no Amistoso contra o Madureira. E o zagueiro Rodrigo Caio falou sobre as primeiras mudanças que o técnico aplicou ao estilo de jogo. Tem muitos detalhes, muitas coisas que ele vem nos ensinando e que em apenas uma semana a gente não vai conseguir pegar tudo. Mas o que vocês podem ver é um time que vai marcar muito forte, muito competitivo, com as linhas bem próximas. Principalmente o homem da bola muito pressionado para que a gente possa roubar o quanto antes a bola e fazer o nosso jogo. Que é o nosso jogo de posse de bola, o nosso jogo de domínio. Os treinos no gramado mais baixo prometem um jogo mais veloz e com movimentação mais inteligente. Porém, o time não contará com Everton Ribeiro, que ainda trata de lesão, e Rafinha, que ainda está aprimorando a forma física. Além deles, Arrascaeta, Trauco e Coelhar continuam com suas seleções na Copa América. No Palmeiras, um grande planejamento acontece na preparação física. O objetivo é colocar o meio campista Ramires em condições de jogo o mais rápido possível, mas ainda não há data definida para sua estreia. O jogador, que ainda não atuou nessa temporada, continua realizando trabalhos individuais, com a proposta de se readaptar ao futebol brasileiro, já que vem de uma experiência ruim na China. É, então tá aí o Ramires, a gente viu imagens do meio campista, André. O único reforço do Palmeiras para esse segundo semestre, né? E acredito que vai demorar um pouquinho para ele entrar em forma, né? Já faz um tempinho que ele não joga, nem jogou a temporada 2018. Pode dar certo no Palmeiras? Pode, pode dar certo. É um grande elenco, né? Um baita time tem o Palmeiras, aliás, quantos baitas times o Palmeiras tem, né? Tem três times, né? Tem uns três times, né? Por exemplo, na boa, nem precisava do Ramires. Pois é. Por exemplo, ó, precisamos ganhar Libertadores, ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, precisamos de mais alguém? Não precisa, mas sempre bons jogadores são bem-vindos. E o Ramires sempre foi bom jogador. Não foi bem na China, mas arrebentou no Chelsea, por onde passou. E também foi um jogador importante na seleção brasileira.